Buster está se divertindo pulando nas poças de lama. Que bagunça! Olha, é o vovô ônibus! Ups, agora os dois estão sujos de lama. Mas o vovô tem uma ideia. Para onde ele está levando o Buster? Eles foram ao Lava Jato para se limpar. Oba! Parece que o Lava Jato está sem bolhas. Ahá! Lá está o sabão. O vovô coloca um pouco de sabão. E o Buster liga o Lava Jato. Vamos lá, Buster! Mas espera. O vovô ônibus colocou mais sabão. Buster está coberto de bolhas de sabão. Que engraçado! Boa piada, vovô! Agora é a vez do vovô se limpar. Parece que o Buster tem um plano. Ele vai fazer o mesmo que o vovô. Agora o vovô está coberto de sabão. Que engraçado! Olha! Terry e o Trator também veio se limpar. Vai com calma, Buster! É muito sabão! As bolhas estão transbordando! Nossa, que bagunça! Ores não parece muito contente. É hora de limpar essa bagunça. Que dia engraçado! Aqui vem o ônibus Buster e o Trator Terry. Parece que eles vão competir numa corrida. O Buster parece muito confiante, não é mesmo? O Terry não parece muito impressionado. Quem será que vai ganhar? Vamos lá! Preparar? Apontar? Vai! E lá vão eles! O Buster corre na frente! Vamos lá, Terry! Você consegue! Eu não acho que o Terry é tão rápido quanto o Buster. Espera, o que ele está fazendo? Ah, Buster atrevido! Ele está se mostrando! Pobre Terry! O Buster pensa mesmo que ele vai ganhar! Você ainda não passou a linha de chegada, Buster! Continuindo, Terry, você ainda tem uma chance! Ah, Buster! Não implica com o Terry! Você não está sendo muito legal! Vai lá, Terry! Você vai mostrar ao Buster que não se precisa só ser rápido para ganhar a corrida! O Buster está bem na frente agora! Olha ele passando pelas poças de lama! Oh, Buster, eu sei que está quente, mas você não pode estar cansado! Você ainda não terminou a corrida! Olha lá, é uma macieira! Eu acho que o Buster vai tirar uma soneca na sombra! Buster atrevido! Você está confiante demais, não está? Oh, céus! O Buster dormiu! E olha quem vem aí! O Trator Terry! Ele conseguiu passar o Buster! Ah, Buster bobinho! Você dormiu por muito tempo! Lá vai ele para a linha de chegada! Eu não sei se ele vai gostar do que vai encontrar! Quase lá, Buster! Mas onde está o Terry? Lá está ele! O Terry atravessou a linha primeiro! Buster bobinho, você não devia ter dormido por tanto tempo! E você não devia ter se mostrado tanto! Porque mostrou que devagar sempre se ganha a corrida! Tchau, Buster! Tchau, Terry! O ônibus Buster! Ele está brincando nas poças de lama! O que será que ele vai aprontar hoje? Tchau, tchau! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wee. E aí Ah, Buster bobo! Ainda bem que o Trator Terry estava lá para salvar o dia! Tchau, Terry! Tchau, Buster! Olá, Buster! Ah, nossa, olha só! Você está no velho oeste! E olha só seu chapéu de cowboy! Esse deve ser o xerife com sua estrela brilhante! Ah, olha! Um laço! Ótimo trabalho, Buster! Agora você é um cowboy mesmo! Ali está o Terry! Use seu chapéu para cumprimentá-lo! Eu não acho que o Terry está muito impressionado! Espere! É o ônibus bandido! E o que é aquilo nas suas costas? Um saco? Eu acho que ele assaltou a loja de doces! Mas que vilão que ele é! Você precisa detê-lo, Buster! Rápido, Buster! Ele está fugindo! Persiga-o! Acorda, xerife! Tem um ladrão à solta! Eles estão dirigindo em alta velocidade ao lado do trilho do trem! Mas rápido, Buster! Você não pode deixar o bandido escapar! Nossa, o bandido pulou em frente a Trem Suki! Espere o trem passar e... Para onde ele foi? Oh, não! Ele está indo para o outro lado! Que sorrateiro! Atrás dele, Buster! O bandido está tentando despistar o Buster no campo de cactos! Cuidado, Buster! Eles são muito afiados! Você quase o pegou! Cuidado! Você está bem, Buster? Oh, não! O cacto furou seu pneu! Oh, não! Você nunca vai alcançá-lo com o pneu furado! Espere! Mas é claro! O laço! Lace o Buster! Um, dois, três... Já! Ótimo! Você conseguiu! Você capturou o bandido! E aqui está o xerife Otis! Tenho certeza que ele está muito agradecido! Pronto! O bandido está na cadeia onde ele pertence! Oh, uau! O xerife Buster! Mas que sonho emocionante! Boa viagem, Buster! Parece que você está todo elameado! Você se divertiu muito naquelas poças de lama! Parece que o Buster precisa se lavar! Não sei se ele concorda! Lá vem o ônibus da cidade! Oh, céus! Ele não parece muito satisfeito pelo Buster estar sujo! Parece que o Buster finalmente percebeu o quão bagunçado ele está! É isso mesmo, Buster! Você está todo elameado! Será aquilo uma placa para um lava-jato? Boa ideia, Buster! Lava ele para o lava-jato para se limpar! Oh, pobre Buster! Ele está com medo de entrar! Parece mesmo bem assustador, não é? Vai lá, Buster! Você consegue! Você precisa se limpar! Você está tão sujo! Ele está entrando! O Buster está sendo muito corajoso! Um... Dois... Três... Oh, não! Você estava tão perto, Buster! Lá vem o ônibus da cidade de novo! Oh, ele soa bem impaciente! Buster, respira fundo! Você consegue! Mas os barulhos são assustadores! Vai lá, Buster! Você consegue! Você está quase lá! Preparar? Apontar? Vai! Você conseguiu, Buster! Faz cócegas! Não é tão ruim assim, né? Aqui vem ele! Pronto! Não foi assim tão ruim, foi, Buster! Bem limpinho e brilhando! Que bonito! Uau! Muito bem, Buster! Bem limpinho! O lava-jato não foi assim tão assustador, afinal! Hoje está ventando muito! Buster e o papai ônibus vieram se divertir no parque! O papai ônibus tem uma surpresa para o Buster! O que será? Oh, olha! É uma pipa! Buster se prepara para fazer ela voar! O papai ônibus solta a pipa no ar! Uau! Olha como ela voa alto! Muito bem, Buster! Olha! É um monte! O balão de ar quente! Oh, oh! Um vento forte soprou a pipa para longe! Ela está presa no monte e ele não percebeu! Não se preocupe, Buster! O papai tem um plano! Opa! Cuidado, papai ônibus! Uau! Boa jogada, Buster! O Bandit e o Ash parecem confusos! Para onde eles vão? Buster está tentando chamar a atenção do monte! Mas ele não está vendo! Cuidado! Ah, não! O Buster foi parar em uma poça de lama! E agora está atolado! O papai dá uma mãozinha e... Ufa! Bom trabalho! Oh, oh! Uma árvore caiu na estrada! Mas eles não desistem! O papai ônibus dá um salto sobre o tronco! E o Buster desliza por baixo! Uau! Que legal! Rápido! Lá vai o monte! Acho que o papai teve uma ideia! Eles estão dirigindo naquela poça e espirrando lama para todo lado! O que eles estão fazendo? Eles fizeram um desenho da pipa na lama e o monte finalmente percebeu que a pipa estava enrolada nele! Ups! Buster pega sua pipa de volta! Obrigado, monte! Buster tenta soltar a pipa de novo! Segure firme, Buster! Ufa! Essa foi por pouco! Olha! O Buster chegou cedo à escola hoje! Scout e Digley também já chegaram! Opa! Buster escorregou no óleo! Ah, não! O quadro escolar caiu! A Scout também escorregou! Ufa! Ah, não! O relógio está quebrado! Que bagunça! E lá vem o professor! Eles precisam organizar tudo muito rápido! Mas o quadro é muito pesado para Scout! E Digley não consegue pegar as letras! Buster tenta consertar o relógio! Mas são muitas peças! Acho que Buster tem um plano! Eles podem trocar de tarefas! A Scout pode pegar as letras! E Digley e Buster podem levantar o quadro juntos! A Scout sabe o alfabeto e pode colocar as letras de volta! Agora Digley pode consertar o relógio! Ele adora consertar máquinas! Pronto! Tudo em ordem! E bem a tempo! Aí vem o professor! Tudo parece normal! A não ser aquela letra! E a hora que está errada! E o número 1, 2, 3, 4... Agora sim! Buster, acorde! Tem um floco de neve ali! Isso só pode significar uma coisa! Deve estar nevando! Uau! Está nevando! Ui! Mas espere! Onde está a árvore de Natal? Aquela não vai servir, né? Olha lá! É um passarinho! O que será que ele está falando? Eu acho que ele quer que o Buster o siga! Oh! Ele quer ajudar o Buster a achar uma nova árvore de Natal! Hum! Essas não são o que procuramos! Uau! Aquela é incrível! O Buster certamente concorda! Esta é uma árvore bem grande, não é, Buster? Cuidado com ela, Buster! Ups! Está balançando! Está balançando! Continue, Buster! Está quase lá! Uau! Agora sim! Lá vai o Buster carregando-a de volta para a garagem! Não sei se vai caber! Parece bem grande! Cuidado com as curvas, Buster! Oh não! Atrás de você, Buster! Você perdeu a árvore! Olha para trás de você! Rápido, rápido, rápido! Vai logo, Buster! Dá a volta! Oh não! A árvore está indo embora! Rápido, Buster! Tente alcançá-la! Agora ela está indo por todas as luzes de Natal! Rápido, Buster! Você acha que o Buster vai conseguir? Olha ela voando pelo ar! Continue, Buster! Que sorte, Buster! Que alívio! Ela é incrível! Ah, olha! Aqui está o Terry! Aqui está a nossa! Uma bola de futebol! Olha, a Scout! Ela quer brincar! Ótimo passo, Buster! Muito bem, Scout! Quem é aquele vindo pela estrada? É o caminhão Tony! Oh não, Buster! Cuidado com onde você joga a bola! Cuidado com o Tony! Ai, isso deve ter doído! Espero que o Tony esteja bem! Buster, você precisa tomar mais cuidado! Cuidado com o prego! Ah não! Perfurou a roda do Buster! Olha, Scout! O caminhão Tony precisa de ajuda! Eu sei de quem precisamos! Viva! A ambulância é Amber! Bom trabalho, Scout! É definitivamente um dia agitado! Espero que você se sinta melhor logo, Tony! Oh, Buster, isso realmente parece dolorido! Não se preocupe, foi só um acidente! O Tony está em boas mãos e a Amber vai voltar logo! Buster, olha! Ei, é Amber! Vamos te consertar! Para o mecânico, Buster vai! Aham! Ah, nossa! O Tony parece ótimo! O Buster está ganhando uma nova roda! Tudo pronto! Ah, Buster! Acidentes acontecem! Tome mais cuidado da próxima vez! Ótimo passe, Buster! Ah, não! De novo, não! O Buster está tomando mais cuidado! Olhe para a esquerda! Olhe para a direita! Agora sim! Muito bem, Buster! Aqui, Buster! Que lindo dia de outono! Buster e Tiglis estão se divertindo muito brincando com o carrinho de controle em moto! Brum, brum! Como ele é veloz! Olha! Lá vem a mamãe! Ela veio chamar os dois para almoçar! E ela lembra o Buster de guardar seus brinquedos! Buster guardou o controle remoto! Mas, olha! Ela esqueceu o carrinho! Buster e Tiglis voltaram para brincar mais! Mas... Ah, não! Eles não estão encontrando o carrinho! Onde será que está? Será que está na caixa de brinquedos? Não! Talvez na lata de lixo! Não! Talvez esteja embaixo dessas folhas de outono! Deve estar aqui em algum lugar! Espera! Acho que o Buster teve uma ideia! Se eles usarem o controle remoto... Ouça! O motor do carro! De onde está vindo o barulho? Embaixo da pilha de folhas? Viva! Eles encontraram o carrinho! Mas espera! Agora o controle sumiu! Onde será que ele foi parar? Ah, olha! Lá está ele! Muito bem, Buster! Agora o Tiglis e o Buster podem continuar brincando com o carrinho de controle remoto! Mas dessa vez eles vão se lembrar de guardar seus brinquedos na caixa quando terminarem de brincar! Muito bem! Mais um lindo dia de sol! E é hora do Buster ir pra escola! Ah, e vem o Tiglis! Eles podem ir juntos pra escola! E eles vão apostar corrido até a escola! Brrr! Quem será o mais rápido? Opa! Tem o patinho na estrada! Ele deveria ter mais cuidado! E aí vem a mamãe Pato! Ela está tentando atravessar a estrada com seus patinhos! Mas cuidado! Aí vem o Terry! Aí vem o professor também! Oh, não! Ufa! Graças ao Tiglis e ao Buster, a família de patos pode atravessar a estrada com segurança! Oh, eles foram nadar naquela lagoa! Oh, oh! Aquele patinho está voltando para a estrada! Bom trabalho, Buster! Agora os patos estão voltando para a estrada! Buster e Tiglis ajudam eles a atravessar com segurança! A mamãe Pato também está atravessando! Muito bem, pessoal! Mas Terry e o professor precisam ir logo ou vão se atrasar! Espera um minuto! Acho que o Buster teve uma ideia! O que eles estão fazendo com essas tintas? Listras, brancas e algumas placas de trânsito! É uma faixa de pedestre para patos! Agora a família dos patos pode atravessar a estrada com segurança sempre que quiser! Lá vem o professor de novo! Ele está dizendo para eles se apressarem! É melhor as crianças irem logo para a escola ou vão se atrasar! Bom trabalho, pessoal! É uma noite fria de inverno! O que o Buster está fazendo? Uau! Um desenho de fogos de artifício! Buster está animado! Porque hoje ele vai a um verdadeiro show de fogos de artifício! Mas espera! Ele esqueceu de alguma coisa! Um chapéu bem quentinho! Pronto! Agora vamos assistir aos fogos de artifício! Oh! O que é isso? Fogos de artifício fazem muito barulho! Oh, não! O barulho assustou o Buster! Ele não gosta de barulhos altos! Ah, pobre Buster! Ele está tremendo! O que mamãe está fazendo? Oh! O carrinho de brinquedo do Buster faz barulho! Mas ele não tem medo! Que barulho é esse? É o vovô com o apito de futebol! Buster adora futebol! Ele também não tem medo desse barulho! Que barulho é esse? Oh! É pipoca estourando! Buster adora pipoca! Ele também não tem medo desse barulho! Uau! Os fogos de artifício são tão bonitos! Talvez barulhos altos não sejam tão ruins assim! Buster vai tentar de novo! Oh! Olha só para esses fogos de artifício coloridos! Ele é balão vermelho! Por que você não tenta pegá-lo? Boa tentativa, Buster! Mas ele está indo embora! Oh! O Buster parece triste! Ah, oi, passarinho Robin! Talvez você consiga pegar o balão vermelho fujão! É isso aí! Obrigada, Robin! Que balão bonito, Buster! Ah, uau! É um outro balão! Esse é verde! Rápido, Robin, pega! Isso aí! Agora você tem dois balões, Buster! Nossa! Olha só todos aqueles balões coloridos! Você sabe o que fazer, Robin! Buster! Os balões estão te levantando do chão! O Robin perdeu o Buster! Ele está lá em cima, Robin! O Buster está voando! Está tudo bem, Buster! Não tenha medo! Olha a vista daqui de cima! O Terry não sabe de onde a buzina está vindo! Olha para cima, Terry! É um pássaro? É um avião? Não? É o ônibus Buster! Está aí algo que não se vê todo dia! Oh, Buster! Você está voando bem alto agora! O Terry parece tão pequeno lá embaixo no chão! Eu acho que o Buster está ficando com medo! Você não quer acabar no espaço, Buster! Passarinho Robin, você precisa ajudar! Ótima ideia! Se você estourar os balões, o Buster deve começar a descer! Oh, não! O Buster está descendo muito rápido! Está tudo bem, Buster! Você está quase no chão! Acho que alguns balões mais estão bons, Robin! E... Aterrissar! O Buster está feliz por estar de volta no chão! Eu acho que devemos deixar o negócio de voar para o Robin, Buster! Ué, para onde o Robin está indo? Outro balão? Acho que o Buster cansou de balões por hoje! Tchau, Buster! Tchau, Robin! Ele parece estar muito feliz, não é? Mas, oh não! Começou a chover! E com raios e trofões assustadores! Uh-oh! É uma tempestade! Ah! Cuidado com a Scout, Buster! Oh, céus! O Buster está com tanto medo da tempestade! Ele deixou a Scout para trás na chuva! E agora suas rodas estão presas na lama! Os raios estão por todo lado agora! Ufa! O Buster está são e salvo na garagem! Mas e a Scout? Olha! Ele viu a Scout! Ela realmente está presa na lama! Será que o Buster vai ser corajoso o suficiente para ajudá-la? Scout está mesmo em apuros! Pobre Buster! Ele está com muito medo dos raios e trovões, não é? Você consegue, Buster! Uau! O raio é muito claro e assustador! Sim! Vai, Buster! Ele parece muito determinado em ajudar a Scout! Um empurrão deve funcionar! Viva! A Scout está livre! Olha como ela está feliz! Muito bem, Buster! Uh! Os trovões ainda são muito barulhentos! Mas olha só! O Buster venceu o seu medo! O Buster e a Scout estão felizes, voltando para a garagem para fugir da chuva! Aquele trovão assustou os dois! Tchau, Buster! Tchau, brilhante e amarelo como de costume! Oh, Buster! Eu acho que você precisa de uma nova aplicação de tinta! Você está um pouco descuidado! Ótima ideia! Uma ida à loja de tinta vai ajudar! Ele parece um cliente satisfeito! O Buster não pode esperar pela nova aplicação de tinta amarela! Ele vai ficar novo em folha! Oh, Zeus! O que foi isso? Aquilo te assustou, não foi, Buster? Oh, não! O Buster misturou os potes de tinta! Eu não acho que ele percebeu! Será que vai ser a cor certa? Lá vai o Buster! Uma nova camada de tinta amarela! Oh, não! Isso não é amarelo! O Buster foi pintado de vermelho! Eu não acho que ele percebeu! Olhe para si mesmo, Buster! Você está em um ônibus vermelho! Rápido, volte para a loja de tinta! Oh, Zeus! Você derrubou todas as tintas! Como você vai saber que cor é cada uma? Lá vai! Oh, não! Não está certo! O Buster agora está azul! Jesse parece muito surpresa! Sim, é por conta do quão azul você está, Buster! Talvez dessa vez você vai ficar amarelo! Hum, ainda não é amarelo! Agora o Buster está verde! Olha o quão confuso o Tony está! A quarta vez vai! Feche seus olhos e faça um desejo para ser amarelo, Buster! Oh, não! Jesse e Scout ainda não parecem reconhecer você, Buster! Agora o Buster foi pintado de rosa! Espera, Buster! Eu não acho que essa seja a resposta! Ha! Buster, um ônibus arco-íris! Eu não acho que o passarinho Robin aprova! Qual pote de tinta escolher? Um desses deve ser amarelo! A hora da verdade! Ufa! Agora sim! Esse é um ônibus Buster que conhecemos! Com uma nova camada de amarelo brilhante! Essa foi uma aventura bem colorida! Aí vem o Buster e a Scout! Eles estão se divertindo brincando nas poças de lama! Mas... Ah, não! Pobre Scout! Ela não está se sentindo muito bem! Ah! Mas tudo bem! Eles podem brincar de novo amanhã! Buster foi para casa fazer o lanche! Mas nossa! Ele não lavou suas rodas sujas de lama antes de comer aquela maçã! E isso não é muito higiênico! E ele deixou marcas de lama por todos os lados! Na manhã seguinte a mamãe vem acordar o Buster! Mas... Ah, não! Buster não parece nada bem! Pobre Buster! Nossa! Ele está com febre! Ele vai ter que ficar em casa hoje para melhorar! Agora é hora de tomar um remédio! Buster não gosta! Mas a mamãe sabe que o remédio vai ajudá-lo a melhorar! Pronto! Não foi assim tão ruim! Agora o Buster precisa descansar! Na manhã seguinte o Buster está se sentindo muito melhor! A Scout também está se sentindo melhor! Eles podem sair e brincar de novo! Mas espera! A mamãe está dizendo que eles têm que lavar as mãos primeiro para não ficarem doentes de novo! Muito bem, pessoal! Espera! A mamãe teve outra ideia! Eles podem usar essas máscaras para não ficarem doentes! Pronto! Agora o Buster e a Scout estão prontos para brincar lá fora com segurança! Eles estão tão felizes agora que estão se sentindo melhor de novo! O Buster e o vovô foram à feira de inverno de Natal! Quantas barraquinhas incríveis! Uau! O Buster quer muito ganhar aquele ursinho de pelúcia! Ele está perguntando ao vovô se eles podem jogar! Eles têm três chances para acertar as latas! Puxa! O Buster não acertou! Ah, não! Ele perdeu as três chances! Ele vai tentar de novo! Ah, não! Ele não conseguiu! O Buster ficou triste! Mas acho que o vovô pode ensiná-lo um jeito melhor de jogar! O segredo para atingir um alvo é ter calma! Primeiro, você respira fundo! Depois mira, abaixa um pouco e joga! Uau! O vovô acertou as latas! Agora é a vez do Buster! Respire fundo, mire, abaixe um pouco e jogue! Viva! Boa jogada, Buster! Agora vamos lá ganhar aquele ursinho de pelúcia! Oh, não! Não foi dessa vez, Buster! Buster precisa respirar fundo, mirar, abaixar um pouco e... jogar! Viva! Ele conseguiu! Muito bem, Buster! E aqui está seu prêmio! Ele ficou muito feliz por ter conseguido! Feliz Natal, Buster! Oh, não! O Buster não parece estar muito feliz, não é? Vamos lá ver qual é o problema! O Buster parece muito entediado! Não tem nada para ele fazer? Vocês já viram isso, gente? Sim! Eu gostaria de ser um amigo do Buster! Mas onde será que ele está? Não estou vendo em lugar nenhum e você? Esse foi um grande suspiro do Buster! Olha só! Lá está ele! E ele está carregando o enfeite do Buster! Eu acho que ele quer que você o siga, Buster! Vai lá! Vamos ver o que ele quer te mostrar! Oh! Ele está trazendo um cachecol! Ótima ideia, Buster! Vocês deveriam construir um boneco de neve! Olha só ele usando suas rodas para amontoar a neve! Muito esperto, Buster! Uau! Já está tomando forma! E ali está a cabeça! Muito bem, passarinho! Um boneco de neve não está completo sem um cachecol! Para que esses pedaços de carvão? É claro! Agora o passarinho vai achar outra coisa! Ah sim! Uma cenoura para o nariz do boneco de neve deles! Que boneco de neve fantástico! Mas olha! O Buster acha que está faltando alguma coisa! Uau! Que ventania grande! E olha! O vento soprou um chapéu para o Buster e o passarinho! Era isso que estava faltando! Muito bem, Buster! O passarinho definitivamente concorda! Nossa! O boneco de neve está vivo! O Buster está muito empolgado! Agora o Buster não só tem o passarinho para brincar, mas o seu novo amigo boneco de neve também! Feliz Natal, todo mundo! O Buster e a Scout estão brincando na neve! Eles estão se divertindo muito pulando e escorrendo por aí! Olá, senhor boneco de neve! Nossa! O que a Scout viu? Ela parece muito empolgada! O que será que é, Buster? Caramba! É um lago congelado! Olha a Scout patinando no gelo! Ela é muito boa, não é, Buster? Vai lá, Buster! Por que você não tenta? Cuidado! Oh, coitado do Buster! O gelo está muito escorregadio! Não parece que isso farou a Scout! Olha lá ela! Eu acho que o Buster está com medo do gelo escorregadio! Vamos lá, Buster! Não precisa ficar com medo! Ahá! É isso aí! Você vai se acostumar! Lá vai o Buster patinando pelo lago! Ele está mesmo indo! Os dois estão se divertindo muito patinando no gelo! Muito bem, Buster! A Scout parece impressionada! Nossa! Olha o Buster voando pelo ar! Olha! Você rachou o gelo! O gelo está rachando cada vez mais! E rachou em volta da Scout! Ela está presa! Buster, o que você vai fazer? Se você chegar mais perto, o gelo vai quebrar com certeza! Ótima ideia! O Sr. Boneco de Neve não vai quebrar o gelo! Por favor, nos ajude, Sr. Boneco de Neve! Olha lá! Ele está salvando a Scout! Muito bem, Sr. Boneco de Neve! E muito bem por pensar rápido, Buster! Eu não acho que o Buster e a Scout vão patinar de novo! Obrigada, Sr. Boneco de Neve! Tchau, Buster! Tchau, Scout! Olha, lá está o Tony, o caminhão de entregas! Parece que o Buster e a Scout vão seguir o Tony para ver aonde ele vai hoje! Eles estão se divertindo tanto juntos! Scout engraçadinha! O Buster não está prestando atenção na rua! Cuidado, Buster! Ufa! Essa foi por pouco! Presta atenção, Buster! Você quase bateu na traseira do Tony! Olha lá! Tem um buraco na rua! E o Tony está indo direto a ele! Oh, não! O buraco fez as portas do Tony se destrancarem! Cuidado, Buster e Scout! Parece que algumas das caixas possam cair! As caixas começaram a voar pela rua! Eu acho que o Tony nem percebeu! E outra caixa está prestes a cair! Nossa, pensa rápido, Buster! Salvou bem! Lá vem outra! Muito bem, Scout! Ótimo trabalho! Oh, não! Cuidado, Scout! A Scout perdeu o controle e escorregou para fora da rua! A caixa dela voou lá pra cima daquela árvore! Ah, olha! O Tony tem que parar no sinal vermelho! Isso vai dar-lhes mais tempo! Rápido, Buster! Buster, você não tem muito tempo para devolver as caixas! Boa ideia, Buster! Agora tudo o que precisam fazer é pensar como colocar as caixas de volta onde elas pertencem! Parece que a Scout tem uma ideia! Ótimo trabalho, Scout! Vocês podem usar esse pedaço de madeira como uma rampa! Agora sim! Um lugar perfeito para descarregar as caixas! Ótimo trabalho, equipe! Agora você pode fechar as portas, Buster! Bem na hora do sinal verde! Lá vai o Tony! Acho que ele nunca vai saber o quão perto ele chegou de perder todas as suas caixas! Muito bem, Buster! Muito bem, Scout! Oh! Oh, não! O Buster parece muito doente! Olá, Scout! Eu acho que a Scout quer brincar! Eu não acho que o Buster esteja bom o suficiente para brincar hoje! O Buster está se sentindo muito mal! Rápido, Scout! A buscar ajuda! Oh, pobre Buster! Vai ficar tudo bem! Todo mundo fica doente de vez em quando! Ah, olha! A Scout trouxe a Ambulância Amber para dar uma olhada no Buster! Ótima ideia, Scout! A Amber sabe o que fazer para que o Buster se sinta melhor! Parece que a Ambulância Amber está ajudando o Buster a voltar para a garagem! Vamos ver se ela consegue descobrir o que há de errado com o Buster! Primeiro, vamos checar as rodas do Buster! Ah, olha! Essa perdeu todo o ar! Precisa ser reenchida! Agora sim! Bem melhor! O Buster já aparenta melhor! Ah, mas você ainda está meio mal! Ah, sim! Vamos checar a temperatura do Buster com o termômetro! Não parece nada bem, Buster! É hora da Amber checar o motor do Buster! Oh, não! O Buster está vazando óleo! Por isso não está se sentindo bem! A Amber vai consertar isso com a chave inglesa! Está tudo bem, Buster! Vai terminar logo! Só mais algumas rodadinhas! Agora sim! Muito bem, Amber! O Buster parece estar de volta ao normal! Acho que você está bom o suficiente para sair e brincar, Buster! Ah, ele parece muito feliz! Esse é o Buster que conhecemos e amamos! É hora da Amber ir embora! Tchau, Amber! Obrigada por cuidar do Buster! Lá vão a Scout e o Buster brincar! Tchau! E o Tony? Parece que o Tony não está prestando atenção na estrada! Ah, olha! É o sapo Frankie! Ele veio dizer oi! Cuidado, Tony! Ufa! Essa foi por pouco! Oh, não! Parece que o Tony perdeu alguns dos seus pacotes! Você deve tomar mais cuidado da próxima vez, Frankie! O Tony quase te atropelou! Ah, que sapo sapeca! Olha! O Tony deixou para trás um pouco da sua carga! Parece que há um pote de banho de espuma! Parece que o Frankie teve uma grande ideia! Olha só! Para onde você está indo agora? Tem espuma saindo do pote! E olha! É o ônibus Buster! Eu acho que o Buster quer ver para onde o Frankie está indo! Tem muito mais espuma agora! Parece que você tem óculos de espuma, Buster! Ei, Scout! Por que você não vem também nessa aventura espumante? A Scout quer brincar na espuma! A espuma está voando por toda a parte! Oh, eu gosto do seu chapéu, Scout! Você está engraçado com esse bigode, Buster! Parece que o Frankie está indo para o lago! Eu acho que esse sapo sapeca tem uma ideia! Para dentro do lago ele vai! Olha só para ele! Espuma por toda a parte! Uau! Ele criou um banho de espuma! Olha só toda a espuma cheia de bolhas! Podem ir, Buster e Scout! Pulei lá dentro! Eles estão se divertindo muito brincando na espuma! Parece que o Frankie é o capitão espuma do banho de espuma! Aqui vem a Scout com um grande mergulho de espuma! Quanta espuma por todo lado! Ué, para onde foi o Frankie? Lá está ele! Acho que é hora de ir! Tchau, tchau, Frankie! Obrigada pela aventura espumante! O que você tem aí? Um sorvete! Parece mesmo gostoso! O que foi, Buster? Oh, você está com um dente mole! Ah, isso não é bom! Talvez você não devesse estar comendo todos esses doces, Buster! Oh, céus! Parece doloroso! Pobre Buster! Ah, ótima ideia, Robin! O Buster deve ir ao dentista para que ele veja seu dente mole! Ah, vamos lá, Buster! Não é tão assustador! Esse pirulito parece delicioso! Mas eu não acho que seja bom para seu dente mole! Ai, parece que isso dorou muito! Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora! Oh, céus! Aquele dente ainda está doendo! Pobre Buster! Ele não pode ficar assim! É isso aí, Robin! Vai buscar ajuda! Olha só quem é! É a ambulância Amber! Ela vai saber o que fazer! Não fique com medo, Buster! A Amber está aqui para ajudar! Você só precisa ter coragem! Abra a boca! Vamos lá, Buster! Abra bem a boca para que a Amber possa ver seu dente! Vamos dar uma olhada! Sim, parece muito doloroso, Buster! Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite! E aí você fica com seus dentes grandes! A Amber sabe o que vai ajudar! Uma escova de dentes! Esprema a pasta para fora do tubo! E escove de lado a lado! É isso aí, Buster! Tudo lindo e limpo! É muito importante cuidar de seus dentes! E enxague rápido! Muito bem, Buster! Um saco de gelo vai melhorar a dor! Assim é melhor! Viu? Não foi tão assustador! Foi! Obrigada, Amber! Ah, nossa! Olha, Buster! Seu dente é mole e caiu! É muito melhor assim, não é? E um novo dente vai nascer no lugar dele em breve! Muito bem, Buster! Você foi muito corajoso! Hoje o sol está brilhando e o papai ônibus vai levar Buster para um passeio na praia! Buster dá tchau para a mamãe ônibus e sai com o papai! Oba! Ah, não! O Oltz está bloqueando o caminho! A estrada está fechada! Buster parece chateado, mas parece que o papai tem uma ideia! Um lago lindo! Onde eles podem pescar! Mas Buster ficou decepcionado porque queria ir à praia! O papai ensina ele a pescar! Uau! Agora é a vez do Buster! Buster está entediado! O lago não é divertido como a praia! Por que o papai está tão animado? Espera! Tem algo puxando a vara de pescar do papai! O que será? Uau! O papai pegou um peixe enorme! É tão grande que o papai não consegue puxar! Buster está ajudando o papai! Cuidado, Buster! Opa! Eles foram puxados para a água! E o peixe está rindo deles! Buster e o papai ônibus não vão desistir tão facilmente! Parece que eles têm um novo plano! O peixe está nadando no lago! O papai lança sua linha de pesca e o peixe puxa outra vez! E mais um cabo de guerra começa! Olha! O Buster está flutuando no lago! Ahá! Te peguei! Buster pegou o peixe com a rede! Muito bem, Buster! O papai ficou muito orgulhoso! Muito bem, Buster! O peixe sai nadando! Até a próxima, peixinho! No final, pescar foi muito divertido! O ônibus ladrão está roubando a loja de doces! Para, ladrão! É o carro policial Otis! Ele veio investigar o caso do doce roubado! O ônibus ladrão foi para aquele lado, Otis! Eu não acho que o Otis viu o ônibus ladrão fugir! Otis, me dei, Otis! Siga a trilha de doces! Eu acho que sabemos a quem ela vai levar! Lá está ele! Para, ladrão! Olha, Otis! Mais pistas! Continue seguindo a trilha! Nossa! O ônibus ladrão está deixando cair muitos doces! Ah, oi, Buster! Ah, eu acho que esses doces não são para você! O Buster adora doces! Oh, não! A trilha de doces foi direto ao ônibus Buster! O Otis deve pensar que o Buster é o ladrão! Você está enganado, Otis! O Buster é inocente! Pobre Buster, o que você vai fazer? O Otis está botando o Buster na cadeia! Oh, Buster! Ah, aqui vem a Scout! Talvez a Scout possa ajudar o Buster a sair da cadeia! Você precisa ajudar o Buster, Scout! Prove que ele é inocente! É isso aí, Scout! Siga a trilha de doces para achar o ladrão de verdade! A detetive Scout está trabalhando no caso! Lá está ele! O ônibus ladrão foi pego com a mão na massa roubando a loja de brinquedos! Você vai perder dessa vez, ônibus ladrão! Pare em nome da lei! Você está preso! É hora de acertar as coisas e tirar o Buster da prisão! Pode sair, Buster! Você é inocente! E pra dentro vai o ônibus ladrão! Obrigada, Scout! Você é uma grande detetive! Se não fosse por você, o Buster ainda estaria preso! Desculpe, ônibus ladrão, mas você merece isso! Roubar é contra a lei! Muito bem, Otis! Tchau, ladrão! O papai ônibus está levando o Buster, o Buster e a Scout para acampar na floresta! É hora de montar o acampamento! Primeiro, eles precisam armar suas barracas! O papai está mostrando a eles como! Ele está martelando as estacas para a barraca não voar! Olha! As estacas estão mantendo a barraca no lugar! Ahá! Tudo pronto! Enquanto o papai pega a lenha para a fogueira, Buster e seus amigos terminam de armar suas barracas! O que foi isso? O Bendy te trouxe marshmallows! Que delícia! Oh, não! O Buster não martelou as estacas corretamente! A barraca se soltou! Ele não consegue ver nada! Cuidado, Scout! Oh-oh! A barraca está voando! Será que o Buster vai conseguir pegá-la? A Scout e o Bendy te vão ajudar! Vamos, Buster! Você consegue! Ahá! Finalmente! Ela parou de voar! Ah, não! De novo, não! Papai Ônibus, cuidado! Opa! A lenha para a fogueira voou! Ufa! Ele está bem! É hora de armar a barraca! Mas temos que martelar bem todas as estacas dessa vez, Buster! Bom trabalho! Qual será o próximo plano do Papai Ônibus? Uau! Eles estão assando marshmallows! Hum, que delícia! Que dia divertido! Hoje está uma ventania na fazenda! Olha, eu acho que o Terry tem algo para mostrar para o Buster! Ah, é o balão de ar quente Monte! Ele é um velho amigo do Terry! Diga oi, Buster! Deve ser muito divertido poder flutuar pelo ar como um balão! Mas, uh-oh! O vento está ficando mais forte! Espero que o Monte não saia voando! Oh, não! A corda arrebentou! E agora o vento está levando o Monte embora! Rápido, Buster! Você precisa ir atrás dele! Senão, quem sabe aonde ele vai parar! O Monte está muito longe! Como você vai alcançá-lo? Olha, uma corda! No que será que o Buster está pensando? Rápido, pessoal! Vocês precisam alcançar o Monte! O que o Buster vai fazer? Ah, claro! Uma corda! Vamos a isso, cowboy! Ah, quase! Mas o Monte ainda está sendo levado embora! Deve vir algum jeito de rescatar o Monte! O que o Buster viu agora? É o carro de sorvete Iggy! Com vários balões! Eu acho que sei qual é o plano do Buster! Olha! O Buster amarrou todos os balões em si mesmo! E agora ele está flutuando pelo céu! Vai lá, Buster! Você consegue! Segure o Monte! Quase! 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 Você o pegou! Muito bem, Buster! Você salvou o dia! O Monte parece bem grato! Ah, o Monte está amarrado em segurança de novo! Ele não vai mais voar por aí como aquele balão! Bom trabalho, Buster! Aí vem o ônibus Buster! O que será que ele vai fazer hoje? O que é isso? Olha aquele anúncio, Buster! Aquelas rodas parecem tão brilhantes e novas! Talvez seja a hora de você comprar novas rodas, Buster! Lá vai ele! Ah, olha! É a Jeep Jessie! Ela parece estar subindo com dificuldade! Lá vem o Buster! Pobre Jessie! Eu acho que ela precisa de ajuda, Buster! As rodas dela não parecem estar aderindo ao chão! Você está quase lá, Jessie! Continue tentando! Oh, Buster! Eu sei que você quer ir comprar aquelas rodas, mas sua amiga Jessie precisa de ajuda! Oh, não! A Jessie está escorregando de volta! Ah, muito bem, Buster! Você voltou para ajudar a Jessie! Foi muito gentil da sua parte! Oh, não! Parece que há algo de errado com a carreta da Jessie! Parece que o peso da carreta está puxando a ladeira abaixo muito rápido! Ela perdeu o controle, Buster! Rápido, Buster! Você precisa ajudá-la! Vai ficar tudo bem, Jessie! O Buster não está muito longe! Muito bem, Buster! Controle a carreta para que ela não capote! Oh, não! A garagem está logo ali! Ela não vai conseguir desacelerar a tempo! Ótima ideia, Buster! Use seus freios para desacelerar a Jessie! Essa foi por pouco! Muito bem, Buster! Ah, olha! São as novas rodas brilhantes que você queria! Oh, pobre Jessie! As rodas dela parecem doloridas! Buster! Eu acho que tem alguém que precisa delas mais do que você! Isso aí, Buster! Muito bem! A Jessie realmente precisa de rodas novas! Elas são lindas, Jessie! Você não vai ter dificuldade nenhuma para puxar sua carreta agora! E subir ladeiras vai ser fácil! Tchau, Buster! Tchau, Jessie! Oba! É hora do show de talentos de Natal! O ônibus bandido é o primeiro! Ele está fazendo truques de mágica! Bom trabalho, bandido! Oh! O Buster parece nervoso! Acho que ele tem um pouco de medo do palco! Pobre Buster! Aí vem a Scout! É a vez dela! E ela parece muito animada! Que legal! Ela vai fazer malabarismos! Muito bem, Scout! Nossa! O Buster ainda parece um pouco nervoso! Ele tem medo de subir no palco na frente de muitas pessoas! Viva! A Scout terminou seu show! Agora é a vez do Buster! Ah, mas ele não quer subir no palco! A mamãe está ficando preocupada com o Buster! O palco está vazio! Acho que a mamãe teve uma ideia! Olha! A mamãe subiu no palco? Ela está chamando o Buster para se juntar a ela! Eles vão fazer um show juntos! Aí vem o Buster! Um Feliz Natal a todos! Um Feliz Natal a todos! Um Feliz Natal a todos! E um ano novo também! Vamos celebrar com o Buster cantar! Um Feliz Natal a todos! E um ano novo também! Feliz Natal! Viva! Muito bem, Buster e mamãe! Que show lindo! É isso aí, Buster! Olhe para os dois lados antes de atravessar os trilhos do trem! Uou! Essa foi por pouco! A trem super não estava olhando por onde ia? Lá está o carro de polícia exótico! Algo deve estar errado! Rápido, Buster! Talvez você possa ajudar! Oh, não! A Suqui adormeceu enquanto trabalhava! Se alguém não parava, quem sabe aonde ela vai parar! O que vamos fazer? Espera, eu acho que o Buster tem uma ideia! Uma corda? Bem pensado, Buster! Você pode usá-la para desacelerar a Suqui! Boa pegada, Robin! É isso aí! Puxa! Você consegue! Oh, não! A corda arrebentou! A Suqui ainda está fora de controle! Eu acho que ela está indo mais rápido agora! Você tem que alcançá-la! Rápido! O que o Buster viu agora? Oh, céus! É o Digger! A Suqui está indo direto a ele e ele nem percebeu! Outro trilho! E que vai ladeira acima! Cuidado, Buster! Ufa! Foi por pouco! Boa baixada, Buster! Você precisa desviar o trilho, Buster, para que a Suqui suba a ladeira! Rápido, Buster! Você consegue! Quase lá! Isso! Bem a tempo! Muito bem, Buster! Você desviou o trilho! A Suqui está subindo uma ladeira grande! Isso vai desacelerá-la! Pronto! Finalmente! Ela parou em segurança! Eu acho que a Suqui está acordando! Ainda bem que ninguém se machucou! Muito bem, Buster! Você ajudou o Otis e salvou o dia!